Muito obrigado, Tereza, muito obrigado pelo convite, realmente para mim é realmente um prazer enorme estar aqui e poder falar mais sobre o TTC de Bruxelas para vocês, porque realmente acho maravilhoso tudo o que vocês fazem lá no Brasil, é realmente muito, muito legal mesmo. Meu nome é Joaquim, ou Joaquim, na verdade o nome é espanhol, só para me apresentar, tenho esse sotaque estranho, porque na verdade a minha mãe é brasileira, mas eu nasci e cresci na Suíça, e eu estou morando aqui em Bruxelas há 11 anos já, e vai fazer quase 4 anos que eu estou trabalhando no TTC de Bruxelas, num projeto, na verdade um projeto europeu de divulgação do modelo TTC, modelo Community and Trust, na Europa, então realmente a ideia do projeto, eu vou só dizer umas palavras sobre o projeto no final da minha apresentação, mas vai ser principalmente a ideia realmente de divulgar o modelo aqui também, tentar apoiar e ajudar os TTC que estão querendo se lançar em várias cidades europeias, então peço desculpas pelo meu português um pouquinho estranho e talvez por algum erro, alguma coisa difícil de entender, se tiver alguma dificuldade, por favor falem, posso repetir de novo também, tenho esse hábito de falar muito rápido, peço desculpas, mas vou realmente tentar fazer do meu melhor para falar um pouquinho sobre o trabalho da gente aqui em Bruxelas, então eu vou lá tentar compartilhar a minha tela, acho que assim normalmente vai dar certo, está o que? Dá para ver direito? Está ótimo. Ótimo, beleza, tá, pois tá, então, assim, bom, desculpem, eu falei de CLT, né, porque obviamente aqui a gente usa o nome anglo-saxão de Community and Trust, e o nome também que a nossa organização adotou para realmente mostrar essa filiação no movimento global de Community and Trust TTC, e então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje para realmente poder falar, compartilhar um pouco da nossa ação com vocês, vocês podem ver, por exemplo, nessa foto, um dos grupos de moradores de um dos nossos projetos, do qual eu vou falar um pouquinho mais para frente, e só dizer, talvez, umas palavras sobre a gênese do Community and Trust de Bruxelas, do TTC de Bruxelas, Bruxelas foi durante muito tempo uma cidade que era, na verdade, razoante barata pelos padrões europeus, sobretudo para uma capital europeia, e onde não era muito complicado achar uma moradia decente com um preço decente, isso foi o caso até, basicamente, o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a cidade foi ficando cada vez, na verdade, mais popular, mais atrativa, também, obviamente, teve o efeito de ter várias instituições internacionais, inclusive as da União Europeia, aqui, que também fizeram que, enfim, os preços dos aluguéis e das moradias, em geral, começaram a aumentar, e para as pessoas com baixa renda, durante muito tempo foi bastante fácil achar uma moradia decente, inclusive para comprar, mas isso deixou cada vez mais de ser o caso a partir do início dos anos 2000. Então, o que aconteceu naquela época foi, realmente, que várias organizações que trabalhavam em bairros populares começaram a pensar, bom, então, a gente está vendo que está cada vez mais complicado aqui, realmente, para o povo morar aqui, para achar uma moradia decente, tinha muita moradia também, muita mal qualidade, com problemas de umidade, todo tipo de problemas desse estilo, e é aqui com vocês, pronto, sabem, chove muito, então, não é muito agradável. Então, eles pensaram, bom, vamos lá, vamos tentar achar uma solução para como que a gente poderia realmente oferecer moradias acessíveis para esse povo que realmente não está mais conseguindo achar moradia, até porque aqui em Bruxelas tem um parque de moradias sociais muito reduzido, é só mais ou menos 7% do que é o parque total de moradias da cidade, que talvez pode parecer muito um país que tem pouca moradia social, mas pelos padrões, digamos, das cidades europeias, é pouquíssimo, realmente, sobretudo tendo em conta o fato que, na verdade, Bruxelas é uma cidade rica, uma cidade, inclusive, muito rica, mas com uma população pobre, ou até muito pobre, realmente, porque mais de 50%, aliás, uma quarta parte da população de Bruxelas, basicamente, está no que a gente considera nível de pobreza econômica, pobreza monetária aqui na Bélgica, e a metade, basicamente, da população de Bruxelas entraria nas categorias que realmente daria acesso a uma moradia social, realmente, com aluguel reduzido. Então, tem uma procura muito, muito grande, tem umas dificuldades muito grandes de achar moradia decente aqui, até o ponto que, basicamente, tem bem mais pessoas que estão procurando moradia social do que tem moradia social aqui em Bruxelas, e tem uma produção muito, muito reduzida também. Nos últimos anos foram só algumas dezenas de novas moradias sociais que foram construídas. Talvez só para situar um pouquinho, porque Bruxelas é uma cidade de, mais ou menos, 1,2 milhões de habitantes. Claro, pelos padrões brasileiros, não é tão grande, mas aqui, obviamente, na Bélgica, é de longe a maior cidade. E é uma cidade que tem também uma periferia enorme... ...vistas de fora, fotografadas da terra... Desculpa? Desculpa, Joaquim, alguém esqueceu o áudio aberto, pode continuar. Ah, tudo bem, acho que alguém tem uma pergunta. Pois é, então, realmente, é uma cidade que tem um fenômeno também muito importante de, digamos, as classes médias fugirem para os subúrbios para morar, enfim, em casas individuais e tudo mais. Então, é uma cidade que tem uma tendência realmente a... Durante muito tempo teve uma tendência que só boa parte das populações que moravam na cidade mesmo eram populações mais pobres, na verdade, com mais baixas rendas. E isso foi evoluindo muito também a partir dos anos 2000. E essas populações pobres que talvez tinham mais facilidade achar uma moradia decente naquela época, pois também foi ficando cada vez mais difícil também por fenômenos que a gente conhece como a gentrificação e como esse tipo de fenômenos que vão... Que basicamente, pois, causam basicamente que o povo brasileiro está sendo expulso da cidade porque simplesmente não pode mais pagar aluguéis e tudo mais. Então, basicamente, isso aqui é um pouquinho o contexto em qual essas organizações estavam trabalhando. Eles pensaram, bom, então a gente realmente está querendo pensar em outro tipo de modelo. Também um modelo que fosse também participatório, onde os futuros habitantes poderiam participar também do desenvolvimento das moradias. Poderiam também pensar na forma arquitetural das moradias. Aqui, na parte de baixo, vocês têm um prédio que se chama Esperança também, que tem um nome muito popular para esse tipo de projetos, obviamente. Espoir em francês. E que realmente foi o primeiro projeto aqui em Bruxelas, que foi realmente um projeto participatório com pessoas que estão de baixa renda, que se juntaram, basicamente seria o que o povo chama ali no Brasil de mutirão, basicamente. Construíram juntos um prédio e realmente pensaram em desenvolver todos os processos juntos. E foi basicamente como a primeira experiência que deu a inspiração para o TTC de Bruxelas. E esse modelo TTC, na verdade, enfim, aqui naquela época, eu estou falando em 2008, 2010, ninguém tinha ouvido falar disso aqui na Europa continental, na Bélgica, enfim, ninguém sabia. É uma coisa dos Estados Unidos, talvez um pouquinho da Inglaterra, mas naquela época realmente não era conhecido. E foi através do fato que o Champion Housing Trust de Burlington, nos Estados Unidos, ganou o prêmio das Nações Unidas, o World Habitat Awards, que o povo daqui de Bruxelas chegou a saber desse modelo. E foi através de uma visita lá em Burlington, nos Estados Unidos, que também se lançou basicamente toda a dinâmica também, que de fato faz que o TTC de Bruxelas, como muitos outros, na verdade, desde o início já fazia parte de um movimento global também, onde o povo ia se apoiando, compartilhando as ideias e tudo mais. E realmente, umas pessoas como o John Davis foram realmente uma ajuda enorme para a gente, para popularizar, para divulgar o modelo aqui, para convencer realmente as pessoas, porque, como eu escrevi aqui, pois na verdade o nosso TTC, o nosso Champion Trust, foi o primeiro do continente europeu, foi o primeiro fora do mundo, digamos, anglo-saxão, foi realmente... Então, nós éramos um pouquinho como os pioneiros naquela época, e, obviamente, tinha muitas perguntas sobre que modelo é isso, por que vocês têm um nome em inglês mesmo? Enfim, realmente coisas do povo tentando entender o que nós estamos promovendo e divulgando como modelo. Então, naquela época, esse processo, eu tentei fazer uma pequena linha do tempo aqui para... Então, realmente começou com uma mobilização realmente dessas organizações, dessas associações, para criar uma plataforma para promover o TTC e para tentar ir para o governo regional de Bruxelas. Bruxelas é... A Bélgica é uma federação, como o Brasil, e as regiões são basicamente os estados de lado, o Brasil, né? E Bruxelas é uma região, porque é uma cidade-região, vamos dizer. E, então, tudo o que é as competências de moradia estão no nível da região. Então, para a gente, naquela época, era importante ir falar para o governo da região, para dizer, olha, nós temos essa ideia, nós achamos realmente que pode trazer uma coisa muito importante para Bruxelas, então, mas vamos ser os primeiros. Então, a gente tem que tentar entender como é que a gente pode viabilizar isso. Então, a gente, basicamente, naquela época, sugeriu organizar um estudo de viabilidade para poder, basicamente, avaliar a viabilidade da criação do TTC aqui em Bruxelas, do ponto de vista jurídico, financeiro, etc. E foi realmente esse estudo que permitiu que passássemos realmente de ser uma ideia, uma campanha, um povo organizado que está tentando lançar uma dinâmica para uma coisa realmente mais concreta, né? E esse estudo também tinha como ideia estudar realmente dois projetos realmente muito concretos que seriam os projetos pilotos, vamos dizer. Então, para nós foi realmente uma etapa muito importante e como o estudo de viabilidade, pois, concluiu que realmente fazia sentido tentar lançar um TTC aqui, o governo da região daquela época, pois, também foi e apoiou também a criação do TTC de Bruxelas e reconheceu, basicamente, ele em 2012, que foi, basicamente, o ano de lançamento, entre aspas, oficial do TTC de Bruxelas. E, depois disso, seguiram várias outras etapas, como, basicamente, reconhecer formalmente na reglamentação da região que existe esse ente jurídico que se chama o TTC, o Community Land Trust, e que, realmente, ele pode produzir moradia com recursos públicos. E também ter um engajamento da região para financiar os dois primeiros projetos pilotos, que foram realmente os que poderão realmente lançar a dinâmica daqui, tanto participatória como para poder realmente criar as primeiras moradias e constituir o primeiro grupo de futuros habitantes para lançar. E, traz isso também, o governo também se comprometeu também a disponibilizar um subsídio, um investimento anual de 2 milhões de euros para poder, para nós, o TTC Bruxelas, podamos criar umas 30 moradias, mais ou menos, por ano, que é, basicamente, o ritmo que estamos tentando basicamente manter nos últimos anos. O que pode não parecer muito, mas quando você se lança, obviamente, já é bastante importante. Então, essas foram, basicamente, as etapas mais importantes, realmente, no lançamento, na criação do CLTV, e que, basicamente, nos levaram ao modelo que desenvolvemos de TTC, que é realmente a ideia que a moradia é aquisitiva, enfim, é de compra, para o povo realmente comprar moradia social, quer dizer que é realmente reservada para pessoas com baixas rendas que estão nas condições de acesso à moradia social. Então, não está aberto para qualquer um, mas realmente para um público muito específico, que é realmente o público baixa renda. Quer dizer também que a gente funciona principalmente com financiamento público, com os 2 milhões de euros que eu falei ainda agora. Também o processo participatório, eu vou falar mais sobre o processo depois, mas, realmente, a ideia é que a gente não desenvolve simplesmente moradias, mas faz isso de um jeito que a gente vai realmente envolver os futuros habitantes o mais cedo possível para realmente construir o projeto juntos. E também outro aspecto muito importante para nós era a integração de espaços nos projetos de moradia, nos edifícios, que realmente também pudessem ser disponibilizados para a comunidade também, ou trazer alguma coisa para a comunidade, que seja um espaço, alguma associação local que vai trabalhar com a comunidade, ou um espaço de economia social, um espaço que realmente possa oferecer algo para os bairros também, oferecer algo que realmente os bairros precisam. E a gente trabalha muito com os bairros e as organizações desses bairros onde a gente desenvolve os projetos para exatamente isso, para entender quais são as necessidades, para entender quais são os atores locais que podem realmente trabalhar com a gente para desenvolver esses espaços comunitários, que tanto os habitantes quanto as pessoas do bairro possam também usar e possam também trazer alguma coisa para eles. Então, só muito brevemente, mas desde um ponto de vista, vamos dizer, mais jurídico, a estrutura legal, realmente, para nós foi importante ser reconhecidos, como eu estava falando antes, no Código Regional de Habitação, basicamente, a normativa regional do que é a moradia, o desenvolvimento da moradia, o que é moradia pública, porque isso também dava acesso a vários subsídios, a vários investimentos públicos para apoiar o nosso trabalho. A gente usa mecanismos jurídicos também, enfim, bastante, que naquela época eram bastante, vamos dizer, diferentes para separar a propriedade do solo e a propriedade dos edifícios, como, enfim, um madeiro clássico de TTC, que vocês, porém, já conhecem muito bem, por ter ouvido várias vezes. Mas a gente, basicamente, teve que inventar um pouquinho isso aqui na Bélgica, porque era uma coisa que não existia realmente, porque aqui tem essa traição de direito, a propriedade realmente é muito forte, como pode ter em vários outros países. então, isso já foi um pouquinho complicado também, desde o ponto de vista jurídico. E o que a gente fez, outra coisa que a gente fez também, que era basicamente inédito naquela época, era dizer, bom, é um direito à propriedade, mas que tem restrição. Quer dizer que você não pode fazer o que você quiser com o seu direito à propriedade, o seu direito real. Você tem que ter certos tipos de recursos para poder comprar esse tipo de direitos, mas também você tem que ocupá-los, você não pode sair e alugar para qualquer assente da autorização do TTC. E também que, quando você vender ou se você falhecer e o prédio, desculpe, a moradia para os herdeiros, você vai ter umas condições muito específicas também, você não pode fazer o que você quer. O que realmente era bastante inédito porque basicamente o direito à propriedade é absoluto normalmente, você faz o que você quer com a sua propriedade. Então, também foram umas coisas que a gente teve que desenvolver, teve também que convencer bastante pessoas que trabalhavam com assuntos jurídicos que isso era possível. E também tivemos que desenvolver um regulamento de alocação para alocar nossas moradias, para realmente que esse procedimento seja transparente. Nosso caso é puramente, vamos dizer, numa ordem cronológica. Então, cada pessoa que quer comprar uma moradia do TTC Bruxelas tem que se cadastrar, tem que fazer uma sessão de informação obrigatória e depois ela obtém um número, que é o número cronológico basicamente e quando a gente tem novas moradias a gente simplesmente vai contratar as pessoas nessa ordem cronológica para oferecer as moradias e ela responde tão interessadas, tão interessada, mas vamos dizer que é assim muito transparente. Um tipo de alocação que a gente fez aqui tem vários outros sistemas como vocês talvez já ouviram também falar nos Estados Unidos e outros cantos e a única prioridade que a gente tem é para famílias grandes, para famílias que requerem moradias de mais de quatro quartos que são muitas aqui também em Bruxelas. A outra condição importante para nós é realmente a ideia da acessibilidade permanente para baixas rendas também na ideia do modelo TTC que vocês já conhecem é a ideia que a acessibilidade seja para sempre e não só para a primeira família para os primeiros moradores ou para os primeiros e segundos moradores então é claro que a gente trabalha com financiamento público como eu falei para poder também ajudar as pessoas com mais baixas rendas a poder também comprar as suas próprias moradias e também para fazer isso o que a gente fez também foi ter preços de vendas diferentes segundo as rendas das pessoas então a gente tem basicamente quatro categorias diferentes de preços das moradias para que realmente até as pessoas com realmente as rendas mais baixas possam ter a possibilidade de comprar uma moradia no TTC de Bruxelas então isso quer dizer que basicamente as pessoas com as rendas mais altas aliás as mais perto do limite de acesso à moradia social vão basicamente pagar o preço digamos de custo basicamente do desenvolvimento da moradia mas as pessoas com as rendas mais baixas vão pagar talvez 60% a metade desse preço porque a gente vai usar o subsídio do público o financiamento público para poder reduzir esse preço e com a ideia que seja realmente acessível para todo mundo mas a moradia é obviamente exatamente a mesma então basicamente essa é a ideia e isso faz que o subsídio dos 2 milhões de euros que a gente recebe por ano é basicamente 40% do custo do desenvolvimento da operação do projeto de moradias o resto vem obviamente da basicamente do dinheiro que as pessoas vão pagar quando forem comprar mesmo essas moradias no TTC de Bruxelas e para o caráter anti-especulativo como em muitos TTC também é através de uma limitação do preço quando você for revender a sua moradia você tem que revender primeiro para a comunidade do TTC de Bruxelas não podem revender para qualquer e tem uma fórmula eu não vou entrar no detalhe porque acho que talvez não é muito útil mas uma fórmula que faz que o preço vai aumentar um pouquinho mas não totalmente como teria aumentado no mercado privado com a ideia que as moradias continuam sendo acessíveis para sempre porque o preço vai aumentar um pouquinhozinho em vez de aumentar direto muito mais para outra então basicamente umas coisas muito fundamentais para nós outro aspecto também muito importante para nós é a ideia do controle pela comunidade talvez um mecanismo bastante clássico nos TTC que é a ideia da gestão democrática compartilhada onde realmente os órgãos de governo e governança da organização se dividem em três basicamente colégios entre aspas diferentes representantes dos usuários residentes que estão representados também da comunidade local pode ser os moradores dos bairros onde estão nossos projetos ou representantes das associações locais talvez e também representantes da associação pública sendo a ideia que todo mundo basicamente tem que concordar nas decisões que são tomadas pela organização e sendo a ideia que a gente tem essa responsabilidade coletiva para fazer avançar o projeto realmente mas também para nós além do fato desse controle pela comunidade é também uma ideia mais para longe do que isso com a ideia realmente de uma participação e um empoderamento das pessoas dos usuários dos futuros residentes das nossas moradias através realmente exatamente esse processo também de gestão democrática mas também o envolvimento em uma série de várias atividades que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente e também a ideia de criar uma solidariedade na comunidade mesmo também que seja uma comunidade na comunidade do TTC de Bruxelas também tem esses mecanismos de ajuda muito de solidariedade uma coisa que funcionou muito bem por exemplo durante a crise atual do Covid realmente o povo ficava realmente se cuidando uns dos outros se ajudando mutualmente e realmente foi uma experiência muito interessante ver que também todo o processo que a gente fez todo esse trabalho que a gente fez também estimulou que realmente o povo se ajudasse nessa situação tão complicada se eu for falar um pouquinho mais do nosso público bom desculpa estava meio que em francês e em inglês mas eu estava só querendo compartilhar esse pequeno gráfico com vocês para vocês terem uma ideia do tipo de público que a gente trabalha nossos moradores nossos futuros moradores e residentes pois como vocês talvez verão a maior parte deles 22% vêm da Guiné que pode parecer bastante surpreendente na verdade é interessante realmente o efeito comunidade porque teve um povo da Guiné aqui em Bruxelas que se envolveu no Comitê de Bruxelas e foi lá falando para outras pessoas na comunidade e foi lá trazendo cada vez mais gente na comunidade a gente acabou com uma comunidade que na verdade é bastante pequena pois agora a gente tem na verdade um monte deles no DTC Bruxelas o que não deixa ser legal realmente é bem interessante também porque também é um espírito da comunidade os outros países são principalmente Marrocos porque também aqui teve e ainda tem muita imigração dos Marrocos e depois todo o resto menos o 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 todo o o resto é povo que que nascem em outros países do que na 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 então realmente é uma comunidade de um público muito 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 diverso e realmente de origens bastante diferentes na maior parte da África mas também de várias partes da África então isso também é dá uma dinâmica muito interessante nos projetos porque basicamente a gente em qualquer projeto vai ter pessoas de origem da Guiné pessoas de origem do Marrocos pessoas de várias origens diferentes e tem como essa dinâmica da interculturalidade que também é muito interessante que a gente acha muito interessante aqui também é bem mais além do que simplesmente compartilhar receitas de cozinha realmente cria uma coisa que vai mais além do que isso realmente que é um elemento muito importante para nós realmente esse aspecto então só para detalhar um pouquinho os principais aspectos do nosso trabalho bom como como já falei várias vezes a ideia realmente nos membros nossos residentes futuros residentes a gente tenta realmente envolver eles o máximo para realmente fazer o máximo para se adaptar às suas necessidades e tentar entender essas necessidades isso quer dizer realmente tentar bom sempre pensar bom como é que a gente pode fazer isso de um jeito melhor como é que a gente pode fazer isso aqui de um jeito mais adaptado e não tanto fazer o que nós achamos melhor mas realmente tentar ouvir as pessoas e realmente tentar entender o que elas acham melhor realmente e isso é uma filosofia que tentamos realmente estabelecer em todos os aspectos do nosso trabalho seja com um trabalho com associações parceiras que são associações de bairro que também trabalham conosco no acompanhamento de grupos de futuros residentes que seja em vários grupos de trabalho também no nível dos projetos de moradia e seja tentar achar soluções adaptadas para cada projeto e não simplesmente ter uma solução que a gente vai querer desenvolver dos projetos que seja sempre ouvindo o feedback basicamente das pessoas até uma vez que elas estão morando nos prédios a gente também organiza toda uma série de grupos de trabalho para entender o que está funcionando e o que não está funcionando tão bem para tentar adaptar os nossos futuros prédios que seja também utilizar principalmente soluções com pouca tecnologia e não com muita tecnologia que chega a ser complicada de usar para pessoas que não estão habituadas a usar tecnologias e também com uma questão muito prática para a gente que enfim temos uns recursos financeiros muito limitados obviamente nós tentamos construir moradia o mais barato possível mas da melhor qualidade possível então a ideia é sempre como é que a gente pode realmente compaginar essas duas coisas sendo o barato mas da melhor qualidade possível pois também trabalhando muito com as pessoas que vão ficar morando nas residências nas moradias e outras várias coisas que a gente está tentando desenvolver por exemplo refletir também como é que os nossos prédios os nossos edifícios poderiam ser também criar comunidades energéticas por exemplo se a gente botar panéis solares no teto do prédio para generar energia pois como é que a gente pode compartilhar essa energia com o resto da comunidade por exemplo também como um jeito também de reforçar a comunidade de um bairro ou através essa divisão de energia sustentável sustentável realmente eu falei muito do processo participativo talvez eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o que a gente faz porque talvez até agora não estava muito claro mas só tomar uma gotinha de água primeiro assim a ideia do nosso processo participativo é que bem 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 no início dos projetos de desenvolvimento de moradia a gente vai tentar constituir um grupo com os futuros residentes através do processo de alocação que eu falei antes então a gente faz isso já com bastante antecedência geralmente como mais ou menos dois anos antes do fim digamos do processo de desenvolvimento e a ideia é realmente que nós podamos envolver os futuros residentes em todas as etapas do projeto a gente tem vários jeito de fazer isso quando for mais cedo no projeto pode ser através como uns ateliês participativos sobre como teria que ser o projeto final pode ser através por exemplo recomendações para os arquitetos que vão desenvolver as moradias etc e também quando a gente constitui esse grupo de futuros habitantes a gente organiza reuniões regulares com esses futuros habitantes também para desenvolver uma dinâmica para desenvolver esse acompanhamento junto com as nossas associações parceiras de bairro e esse processo ele se articula basicamente sobre as quatro fases digamos do desenvolvimento dos projetos de moradia a primeira fase sendo obviamente estudar a viabilidade do projeto onde já tentamos envolver algumas das pessoas da nossa comunidade para entender qual é o tipo de projeto que eles acham que seria preciso naquele lugar que seja na preparação do projeto ou a preparação do que vai ser basicamente o projeto que a gente vai pedir para os arquitetos qual tipo de projeto com quantas moradias quais tipos de espaços públicos desculpem espaços comunitários etc e logo na parte da realização do edifício aliás realmente a parte quando esse projeto se realiza isso é por exemplo a construção mas também a parte do apoio também para quando chega no final da construção e que o projeto vai ser basicamente finalizado e finalmente quando acabou desse processo e as pessoas realmente foram morar nas suas moradias e continua também esse acompanhamento durante dois anos com a ideia é que quando as pessoas vão ir morar juntas pois vai ter todo um tipo de questões e de problemas que vão surgir que a gente pode estar lá para apoiá-los para tentar resolver essas questões e a gente basicamente trabalha sobre cinco temáticas que é bom primeiro o que a gente chama o edifício mesmo que são as propriedades mesmo do edifício vamos dizer as questões de energia as questões de como você usa o edifício por exemplo as tecnologias para economizar energia ou simplesmente o mantenimento do edifício a questão do condomínio realmente do fato da gestão do condomínio realmente pois pode ser coisas de contabilidade de como é que você vai dividir por exemplo os custos que o condomínio vai ter como é que você vai fazer essa gestão como é que você resolve também potencialmente problemas que pode ter no condomínio a questão do bairro também que é muito importante para nós que a ideia de realmente a interação realmente com o bairro e como é que a gente os futuros residentes eles vão realmente conhecer ir conhecer o bairro ir conhecer as organizações do bairro os vizinhos e realmente já se integrar no tecido realmente do bairro e finalmente também uma dimensão um tema muito importante que é a questão do grupo é que criar realmente uma dinâmica uma dinâmica de grupo também que o grupo vai poder realmente se apoiar mutualmente vai poder realmente resolver problemas de forma não conflictual através mecanismos de comunicação não violenta por exemplo mas também criar essa ideia de uma solidariedade no grupo de ajuda mútua também então realmente são essas temáticas que a gente tenta trabalhar através de todas as etapas do processo de desenvolvimento da moradia e também mais além uma vez que as pessoas realmente já estão morando nos próprios prédios e talvez um só que eu queria talvez enfatizar é realmente a questão da interação com o bairro porque para nós é muito importante nós não queremos que nossos projetos sejam simplesmente um projeto perdido no meio do bairro sem nenhuma relação com o resto do bairro até porque nossos projetos são basicamente principais de uma área todos em bairros populares também que também são bairros onde já tem um tecido comunitário muito forte e nós também queremos realmente fazer o máximo para que esses projetos possam se inserir também nessas dinâmicas comunitárias no nível dos bairros então basicamente as pessoas dos futuros habitantes que estão juntados nesse grupo que a gente chama de grupo projeto que são os futuros habitantes do projeto de moradia eles vão basicamente começar por conhecer o bairro basicamente então eles vão a gente vai fazer como um pequeno várias reuniões com associações do bairro organizar eventos com o bairro etc e a gente depois vai realmente encorajar eles também de realmente organizar atividades que sejam abertas ao bairro que eu tenho o exemplo do Festival Bazar que é um mercadinho de pulgas que eles estavam organizando uma vez por mês com a ideia de realmente já ir conhecendo o povo do bairro realmente conhecendo os futuros vizinhos já sabendo quem está por aí e uma coisa que as pessoas do bairro realmente também acham muito interessante porque em muitos casos também são lugares também onde talvez tinham uns terrenos onde não acontecia nada não tinha nada e valia muito tempo e para muitos moradores do bairro é também uma coisa muito positiva também ter uma nova dinâmica que está se lançando com um povo que chega também a organizar atividades tenta realmente se esforçar também para ir conhecer o bairro e é realmente uma dinâmica que nós realmente tentamos muito encorajar e apoiar e fomentar e além disso claro tem o aspecto que eu já falei que é basicamente a ideia de que todos aliás nós tentamos que no máximo possível que nossos projetos incluiam algum espaço coletivo instalação coletiva que realmente possa beneficiar o bairro e que possa ser aberta para os vizinhos como já falei podem ser várias coisas podem ser espaços coletivos espaços locais de associações ou espaços simplesmente que estejam abertos para o resto do bairro ou espaços de economia social ou de produção de atividades produtivas no bairro mas além de tudo isso a gente também acho importante tentar realmente trabalhar nessa questão de nessa ideia de criar uma comunidade no TTC de Bruxelas porque enfim nós temos nossa comunidade na verdade está como basicamente espalhada dentro da cidade obviamente Bruxelas não é tão grande mas já é grande o suficiente como para que a gente tenha basicamente pessoas na nossa comunidade em vários lugares da cidade então tentamos realmente apoiar as iniciativas que tinha entre membros nessa comunidade para criar atividades que vão mais além simplesmente da moradia então a gente teve todo um projeto para tentar realmente trabalhar essa questão e acabamos por exemplo apoiando projetos de aula de ciclismo onde a ideia é que pessoas vão aprender a andar de bicicleta e depois elas vão ensinar para outras pessoas também com essa ideia realmente de reproduzir esse esquema também também apoiar um projeto de catering social de restauração social e organizar comida por encargo e também digamos pequenas restauração para pequenos eventos e abertos ao público e também o que a gente também chama de uso temporário nós obviamente quando vamos construir um projeto a gente vai comprar um terreno mas vai ter um período durante vários meses ou até a gente pode chegar a dois ou três anos onde não vai acontecer nada nesse terreno então em vez de deixar só isso aí sem nada a ideia é realmente tentar apoiar o uso temporário desses terrenos com atividades sociais ou atividades digamos que estão lançadas por pessoas do bairro e disponibilizar esse terreno para essas coisas poderem acontecer então é realmente uma coisa que também tentamos desenvolver em muitos dos nossos projetos então se eu for só resumir um pouquinho até onde chegamos agora na situação atual em 2021 nós chegamos até agora temos quatro projetos de moradias que foram concluídos onde as pessoas realmente moram o que faz um total de 49 moradias e temos três projetos em construção que vão já já ser finalizados e que as pessoas vão provavelmente já e moram neles nos próximos meses e vários outros projetos também em desenvolvimento enfim tem um número aí bom os números não estão obviamente tão grandes mas também é um processo longo e a gente não pode de um dia para o outro ter milhares de moradias mas nós acreditamos que realmente vale a pena realmente fazer todo esse processo e a demanda a procura é enorme como vocês podem ver a gente tem mais de 700 pessoas que estão que estão à espera de uma moradia do TTC de Bruxelas então e vai crescendo cada dia mais cada dia a gente tem novas pessoas que estão e se cadastram que mostram o seu interesse realmente mas também a gente tem uma rede de apoio muito grande que seja de pessoas individuais ou das associações que são nossas parceiras então para nós essa dimensão de movimento também do apoio comunitário também é muito importante para o nosso trabalho eu vou sair então talvez só para terminar algumas só queria compartilhar com vocês algumas das talvez coisas que aprendemos até agora pois principalmente enfim já falei um pouquinho sobre isso mas esse processo participativo para nós realmente é uma coisa muito importante muito poderoso para realmente estimular essa emancipação nas pessoas que geralmente estão em uma posição muito dominada pelo racismo estrutural da sociedade porque elas não tiveram oportunidades educativas ou oportunidades econômicas e realmente para nós é realmente uma dinâmica muito importante que para nós merece muito a pena estimular e que também enfim também já falei sobre isso mas para nós a inserção trabalhando nos bairros é muito importante também porque nós temos também a ideia que também temos essa ideia que os projetos de TTC podem ir mais além simplesmente a moradia que eles vão prover mas também tem um impacto tem realmente um impacto no bairro em si também e até na cidade mas em geral e realmente uma coisa que tentamos também bastante realmente que para nós é muito importante os nossos parceiros também as associações também muito importantes porque elas também são elas que continuam que são as associações que trabalham no campo realmente no dia a dia dos problemas das pessoas dos bairros e para nós é muito importante ficar também muito vinculado com elas mas que tudo isso obviamente é um processo que enfim é muito longo a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro e a gente enfim tenta coisas às vezes dá certo outras vezes não dá certo e a ideia é simplesmente depois vamos continuar aprendendo e além disso a gente também tem algumas outras questões que a gente tem que fazer também é que por exemplo bom esse processo participativo na verdade a gente teve que repensar ele um pouquinho porque no início a gente estava realmente querendo envolver os futuros residentes desde o início ao início aliás basicamente desde o momento que a gente ia comprar os terrenos só que o que a gente viu nos primeiros projetos da gente é que os projetos acabaram durando muito muito mais muito mais tempo do que o que a gente tinha imaginado então muitas muitos desses futuros residentes estavam numa situação bastante complicada né porque eles ficavam envolvidos nesse projeto que enfim tomava boa parte do tempo deles mas que parecia que nunca ia acontecer basicamente por causas que são totalmente além da nossa vontade geração eram coisas uns permissos que demoravam coisas assim totalmente diferentes que não tinham nada a ver com a gente a gente fez tudo direitinho mas realmente então o que decidimos fazer é repensar um pouquinho esse envolvimento esse processo participativo para que realmente aconteça a partir do momento onde a gente já tem mais certeza sobre quando o projeto vai poder ser completado quando as pessoas vão poder realmente morar nas suas moradias isso é uma das coisas que por exemplo tivemos que rever outra questão é obviamente como eu falei tudo isso a construção da comunidade o envolvimento da comunidade é também uma coisa que enfim precisa também de bastante tempo bastante também de apoio e pedagogia e bom às vezes a gente tem que reagir também mais rápido porque obviamente tem em alguns casos a gente também tem que ir mais rápido então também sempre temos que pensar um pouquinho em como vamos manter esse equilíbrio basicamente esse envolvimento e realmente como como que a gente também pode ser mais ágil e também agir mais rápido então também são uma das questões que a gente tem que ficar pensando e para terminar só queria dizer algumas coisas sobre os desafios atuais para a gente bom primeiro tem a questão do apoio político nós aqui em Bruxelas tivemos até agora bastante apoio político mas também teve uns períodos onde teve menos apoio também então a questão é bom quando você realmente desenvolveu um TTC como o nosso e chega um momento que o apoio político que você talvez tinha em certo momento vai desaparecer porque chegou uma nova equipe no poder ou por várias razões como é que a gente faz então também é importante para nós tentar manter também é por isso que também é tão importante para nós também manter esses vínculos também com a comunidade com as associações para ter também essa capacidade também de mostrar que nós somos um ato importante também e para mostrar também para os políticos que nós merecemos apenas serem apoiados e que também tem muitas pessoas que apoiam a gente então realmente esse é um tema que é realmente bastante importante e também além disso tem o fato que bom a questão também de que por exemplo se os os poderes públicos vão se comprometer realmente a apoiar esse TTC então e como é que eles apoiam pode ser disponibilizando por exemplo terrenos por exemplo mas se você for disponibilizar terrenos bom também sempre tem a pergunta se um terreno é público porque que você vai disponibilizar ele para uma um projeto entre aspas privado como um TTC então realmente tem que ter também tem compreensão política nós claro sabe nosso claro nosso argumento é que a comunidade finalmente vai tomar melhor conta dos terrenos do que os poderes públicos que sempre vão poder vender ou privatizar ou vender para 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 iniciativa privada e para nossa comunidade ela sim que vai vigiar que isso não acontece o tema do financiamento outro tema também importante porque nós também temos muitas ideias do que poderíamos desenvolver com financiamento mas obviamente não é tão fácil fazer tudo o que queremos fazer e para nós é importante tentar imaginar outras fontes também de financiamento que possa ser também o financiamento cidadão o financiamento de fundações privadas ou esse tipo de coisas e também é uma questão sobre a qual a gente trabalha bastante a questão do trabalho comunitário também é uma questão que realmente a gente sempre continua se perguntando é bom como é que a gente faz para continuar esse trabalho comunitário para realmente apoiar a comunidade sem que seja demais também sem que a gente queira impor basicamente as nossas ideias sobre o povo da comunidade mas que seja realmente um trabalho que vai na ideia do empoderamento realmente mas obviamente isso não é sempre fácil às vezes um pouquinho complicado porque você pode passar muito tempo e gastar muita energia tentando apoiar alguns projetos comunitários que finalmente porque as pessoas que se envolveram não estão mais interessadas não estão mais lá pois finalmente o projeto vai acabar assim de repente e também a questão acho que para mim mais central é que para nós a questão da moradia é só um ponto de entrada a ideia realmente que um projeto como um TTC seja possa ser uma porta de entrada para um empoderamento que vai mais além da moradia que realmente vai criar uns grupos que vão se organizar digamos politicamente não no sentido de criar partidos mas realmente criar umas coalições umas redes de apoio mútuo uma força política no sentido realmente político do termo para mudar a cidade para mais justiça social justiça social também para nós realmente a moradia é só um ponto de entrada e a ideia é chegar realmente bem mais além mas obviamente isso tampouco é uma coisa que acontece um dia para o outro mas a gente sim que viu que no caso de muitos dos nossos residentes eles também através desse processo também é um processo onde eles também sentindo olha eu tenho uma voz eu posso dizer uma coisa eu tenho uma opinião eu posso também dar minha opinião eu posso me organizar com outras pessoas que têm também uma opinião e a gente pode se juntar para dizer olha nós pensamos que a cidade tem que envolver de tal e tal maneira a gente vai se envolver em tal e tal coisa para tentar atingir mais justiça social esse tipo de coisa então realmente essa dimensão de empoderamento bem mais além de simplesmente dar uma moradia é realmente muito importante também para a gente e só para terminar muito rapidinho só para vocês saberem o que eu faço na minha vida na verdade é o tal do processo do projeto europeu no qual eu trabalho que é um projeto financiado pela União Europeia para divulgar o modelo de TTC do Committee of the Land Trust aqui na Europa e a gente tem vários parceiros em várias cidades europeias e a gente está muito feliz porque esse projeto realmente funciona muito bem até agora e temos realmente vários projetos de TTC que estão surgindo em várias cidades europeias e realmente o movimento europeu está realmente se reforçando bastante e realmente eu estou totalmente na torcida para vocês lá no Brasil também conseguirem realmente nascer um movimento de TTC que possa também participar desse movimento global e realmente que a gente pode lutar juntos para mais justiça social no mundo inteiro e claro sempre com muito prazer vou estar aqui para responder as suas perguntas ou se fizer mais alguma coisa ou falar de novo sobre o TTC é muito prazer muito obrigado Joaquim obrigadíssimo pela sua exposição foi muito bacana conhecer mais do TTC de Bruxelas bom vou pedir para que quem quiser fazer uma pergunta se inscreva aqui no chat ou então levante a mão aqui pelos mecanismos do zoom que a gente vai ver mas antes mesmo o pessoal que ainda está pensando na pergunta eu tenho umas perguntas para fazer então já vou fazer as minhas e aí o pessoal vai aquecendo eu queria Joaquim por favor que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da divisão classicamente os TTC dividem a propriedade da terra da propriedade das construções você falou rapidamente ali na questão da infiteusa mas não ficou muito claro para mim como é que se vocês fazem essa divisão ou não depois você falou que a propriedade é limitada como se vocês dessem a propriedade só para entender melhor um outro ponto que eu queria saber na parte da gestão quando se apresenta como é que faz a gestão que na verdade você tem um conselho gestor que conta com moradores com a comunidade local e com o poder público eu queria saber quem é essa comunidade local quem são essas pessoas que usualmente compõem esse conselho gestor e por fim a última pergunta que eu quero saber é o seguinte bom você até colocou uns desafios mas que são desafios do projeto digamos assim mas vocês já tem aí um CLT funcionando já há algum tempinho e eu queria saber se vocês enfrentaram algum desafio prático no funcionamento do modelo alguma briga das pessoas algumas pessoas que no meio do caminho não queriam mais aquele modelo queriam vender sua casa de qualquer maneira como é que se teve esses desafios e como é que vocês lidaram com isso eu vi que a Neide levantou a mão também de repente a gente escuta ela e faz uma rodada o que você acha pode ser pode ser sim vai lá Neide por favor vai lá Neide Joaquim é um prazer receber você aqui sinceramente foi um dos melhores uma das melhores apresentações que eu vi até agora porque tem uma identificação muito grande com a gente aqui né eu não eu não consegui apresentar assim Joaquim que a gente tem essa organização antes Sandra está aí pode confirmar a gente tem toda essa organização antes de conscientização do que que vai ser como vai ser como é o projeto o que que avança reuniões periódicas nós passamos por tudo isso né passamos pelo mutirão ele estava falando e eu estava aqui anotando nós passamos pelo mutirão aqui pelo acompanhamento né para se manter um grupo organizado estruturado as dificuldades que o governo que você disse nós estamos tendo agora porque a gente tinha outros grupos para ver logo em seguida do nosso aqui que são 70 moradias 70 casas aliás Tereza e Tarsila a gente de vez em quando tem que botar numa apresentação dessa uma foto da esperança para as pessoas terem uma noção do que é e assim o governo construiu o governo passado construiu muita moradia mas através de empreiteira e que jogou a população lá dentro teve muita moradia sim para a população de baixa renda mas não tomou conta não acompanhou não teve essa integração já o nosso como é um grupo através de mutirão e autogestão e teve essa preparação ontem a gente se mantém mais ou menos unido as restrições que são as regras foi fantástico isso eu acho que essa apresentação do Joaquim tem que ser passada aqui no grupo esperança porque foi assim sensacional encaixou direitinho as famílias de baixa renda as famílias que realmente entenderam no primeiro momento o projeto as regras para não venda para aquisição no caso de venda da propriedade só que a gente ainda está um pouquinho atrasado Joaquim a gente ainda não chegou lá ainda do jeito que vocês estão assim deu uma pontinha de inveja eu não sei se você sabe o que é a inveja porque da Bélgica mesmo eu só conheço a seleção da Bélgica nunca tinha ouvido falar assim com tanta particularidade e aí assim é um projeto muito parecido com o projeto esperança né agora veio de vocês sensacional essas são algumas fotos das moradias aqui tá as casas obrigado o o o Tarsila é assim realmente veio uma proposta sensacional de como manter unido você deu várias ideias aqui eu fiquei pulando de alegria porque realmente a gente precisa retomar algumas coisas aqui porque depois que as pessoas entraram nas casas elas simplesmente se se afastaram cada um no seu individualismo entendeu e se afastaram então assim é é muito bom você tá vendo a minha casa aí hein a minha casa aí então assim a gente precisa tentar reunir repensar reorganizar reestruturar e você deu excelentes ideias aí como a prática de ensinar esportes é o espaço público aqui com a vizinhança que a gente fica um pouco complicado na atual conjuntura do Rio de Janeiro mas assim só tenho agradecer a sua participação de coração porque foi uma das melhores apresentações que que norteou que clareou mais é pra gente aqui que tá nesse caminhar ainda porque quando o DTC veio a gente já tinha passado por todo o processo de formação mutirão e e pós moradia né depois de entrar nas casas já tem seis anos que a gente tá nas casas e aí tudo se assim se perdeu juntou com os projetos que o governo não avançou a gente não teve como acompanhar outros grupos então com a pandemia piorou mais ainda é realmente eu não quero falar muito que eu falo pra caramba e eu só quero agradecer realmente a sua participação e dizer pras meninas que a gente vai passar tudo isso que o Joaquim explicou aqui no Grupo Esperança mesmo que fique no Facebook a gente vai tirar um dia pra passar isso pra resgatar muita coisa que a gente tá precisando aqui no Grupo Esperança tá bom um dia eu vou te visitar Joaquim pode ter certeza um beijo muito obrigado muito obrigado mesmo Joaquim pode responder agora nosso bloquinho a gente já tem mais perguntas pra você tá certo vamos lá sim a sua primeira pergunta da Cília sim a questão da sessão se desculpe talvez eu fui passei um pouquinho rápido nessas questões porque eu pensei que talvez não era muito relevante porque obviamente o sistema jurídico é diferente aqui não assim o TTC de Bruxelas obviamente ele vai continuar sendo o dono do solo do terreno e o que a gente vai vender na verdade é um jeito de falar é o que a gente chamaria de desculpem não conheço muito bem o termo jurídico no Brasil mas um direito real que basicamente é a possibilidade de ocupar uma parte de um terreno basicamente e isso é isso o ato de propriedade na verdade esse direito vai corresponder exatamente à moradia por exemplo um apartamento de tantos metros quadrados vai ser o direito de ocupar tantos metros quadrados do terreno então eu como um anfiteose enfim não sei exatamente como seria o termo no Brasil mas sim é isso que a gente vende e na verdade nos títulos mas a gente vende isso como se fosse um título de propriedade normal entre aspas então você vai no cartório vai registrar e tudo mais só que em vez de simplesmente dizer esse pedaço aqui esse direito aqui vai ser de tal pessoa e pronto a gente vai dizer mas a pessoa se compromete a revender unicamente algo preço com um mecanismo especulativo a ter que ocupar moradia a ter que etc etc então a gente na verdade introduz tudo isso no contrato no próprio ato de propriedade que vai ser registrado no cartório isso aí na verdade tem um povo que falou para a gente que olha dado que o direito à propriedade é um direito fundamental poderia ser que um tribunal tipo um tribunal decida olha mas as suas essas condições na verdade não pode ser porque é um direito fundamental você não pode limitar um direito fundamental só que aqui na Bélgica também tem um direito fundamental na constituição que diz que o direito à moradia também é um direito fundamental então nós realmente pensamos que se um dia fosse chegar em algum tribunal o tribunal provavelmente diria o direito à propriedade é um direito absoluto mas o direito à moradia também é um direito fundamental então a gente tem que achar como um equilíbrio entre essas duas coisas e por isso é justificado justamente ter esses limites a esse direito de propriedade dessa propriedade real desse tal de direito de ocupação da parte do terreno e ter todas essas condições bom até agora nunca aconteceu nós estamos torcendo para que não aconteça nunca porque nós imaginamos que as pessoas que estão envolvidas em nosso projeto realmente elas acreditam nele também mas é uma possibilidade teórica então é realmente muito provavelmente um argumento que vocês já ouviram também no Brasil porque é um dos argumentos clássicos mas enfim tudo bem mas também também tem várias outras coisas que tem que se considerar além do direito à propriedade então eu acho que eu diria que basicamente isso é minha resposta não sei se realmente exatamente a sua pergunta mas isso é basicamente a ideia a questão da representação nos órgãos de gestão de basicamente a parte que digamos da comunidade na verdade varia um pouquinho porque os representantes da comunidade como os representantes também dos moradores dos residentes são eleitos pela Assembleia Geral que basicamente junta todos os membros da organização então pode ser que sejam pessoas que são realmente vizinhos de um projeto por exemplo uma das pessoas que se envolveu muito muito no TTC de Bruxelas era um senhor que era o vizinho de um dos nossos projetos e realmente ele se envolveu no Conselho de Administração e tudo mais em outros casos pode ser realmente pessoas que representam algumas das nossas associações parceiras também então pode ser pois é pessoas realmente que representam uma associação de bairro ou pessoas que representam uma associação que luta pela justiça social aqui em Bruxelas ou que representam uma outra associação que também trabalha tem moradias sociais então pode ser uma variedade de representantes atualmente acho que são principalmente representantes de associações de bairro e também de associações que trabalham com moradia mas como eu falei até ainda pouco a gente tinha um vizinho dos nossos projetos que está muito envolvido e também outro que também fica muito envolvido então isso basicamente é a ideia mas obviamente isso pode realmente mudar segundo a realidade do TTC pode fazer mais sentido envolver tal tipo de pessoa para representar essa comunidade segundo a realidade local enquanto a pergunta de se a gente teve mais digamos problemas com as questões de talvez a pessoa tentar vender sem o nosso acordo enfim bom na verdade a gente também tem muita experiência com isso porque nossos primeiros moradores entraram no 2015 se bem que a gente já teve dois casos de moradores que venderam as suas moradias mas na verdade para comprar outra moradia do TTC Bruxelas que é bastante legal também porque dá uma ideia que tem uma continuidade também você entra em uma moradia talvez você entra em uma moradia quando você acabou de casar com uma pessoa ou acabou de formar um casal com uma pessoa e talvez você vai ter filhos depois vai precisar de mais espaço e você vai querer achar outra moradia mas vai continuar no TTC Bruxelas o que a gente achou realmente muito legal então a gente não tem nenhum caso específico realmente de problema com isso até agora agora bem o que se pode o que se a gente o que se aconteceu várias vezes é que teve umas pessoas que se envolveram num projeto ou no processo durante bastante tempo e que depois de um certo tempo decidiram ir embora o que bom é um pouquinho uma pena obviamente porque um grupo também a dinâmica do grupo já estava basicamente existindo e se as pessoas vão embora bom então já o grupo perde uma pessoa mas até agora a gente sempre conseguiu substituir as pessoas que estão indo embora por outras pessoas e o grupo continuava realmente forte e realmente digamos unido e solidário e até nos momentos das pessoas que quando as pessoas realmente começaram a morar lá e também talvez também para responder um pouquinho para a Neide até agora a gente não chegou nesse momento onde os problemas vão afastar as pessoas porque as pessoas de certo modo já atravessaram tantos problemas na vida até juntos que finalmente isso também criou como um sentido comum de coesão que realmente faz que elas vão querer continuar realmente a achar soluções agora bem a gente talvez pode ser que no futuro aconteça alguma coisa como vocês sabem os temas dos condomínios às vezes podem ser muito complicados porque o povo vai começar a pensar o seu interesse próprio em vez de querer realmente pensar no interesse coletivo do condomínio então mas até agora o que a gente realmente viu que nas primeiras reuniões de condomínio e tudo mais o povo realmente tenta ver mais ali no seu interesse próprio e realmente tenta pensar no interesse do condomínio da comunidade em si mas é claro que nós vamos realmente fazer o possível para tentar que esse espírito se mantenha mas mas não tem jeito enfim eu acho que uma frase que a gente gosta muito citar é de uma acho que é uma da líder dos TTC nos Estados Unidos que fala que nós somos os promotores os desenvolvedores que não vão embora nós vamos ficar aqui nós ficamos aí sempre vamos estar por detrás não puxando enchendo o saco das pessoas mas realmente como aí presente para tirar dúvidas para apoiar para se tiver algum problema surgindo pois realmente estará para apoiar e não que cheguei e não como em muitos casos como por exemplo você falou muito bem de que vai ter certo apoio até certo momento mas quando o apoio some é lá que talvez o povo comece a se afastar porque realmente o processo todo esse processo toda essa energia que foi em construir esse processo pois ele basicamente vai sumindo quando não tem mais ninguém por detrás para estar aí para apoiar não que claro que nós nosso objetivo realmente é que o povo se autonomize que a autogestão se faça completamente mas a ideia é que nós podamos estar também aí para manter isso para poder também apoiar se for preciso pronto acho que mais ou menos essa é a minha resposta não sei se eram mais ou menos as suas perguntas não, foi ótimo exatamente isso Joaquim bom, a gente tem mais uma rodada com duas perguntas bom, e aí vamos encerrar as perguntas porque enfim o Joaquim lá são quase meia-noite já e ele está graciosamente aqui com a gente como se nada estivesse acontecendo mas já está aí varando a madrugada para estar aqui com a gente então vamos fazer essas duas perguntas e liberar o Joaquim e aí a gente continua aqui a nossa conversa um pouco sobre o seminário então as duas perguntas são a primeira Joaquim é da Cláudia a Cláudia pergunta como funciona para quem precisa de mais de 40% de subsídio né e além disso ela pergunta também quais são as quatro categorias citadas na venda um esclarecimento tá certo e a segunda pergunta desculpa as duas vai lá é vou fazer as duas aí você responde num bloco só aí a outra pergunta é da Sandra a Sandra pergunta como é que funciona a gestão dos espaços coletivos do TTC né você falou da questão da importância dos espaços que são compartilhados com vizinhos enfim que são abertos aos vizinhos e tal e a gente quer entender um pouquinho como é que funciona essa gestão desses espaços ótimo tá certo obrigado Tarsila primeiro eu vou só rapidinho compartilhar a minha tela de novo só para responder a pergunta da Cláudia bom desculpa tá em francês porque na verdade não cheguei a trazer essa parte aqui mas é só para mostrar para vocês terem uma ideia basicamente de como funciona essa questão das categorias então assim a gente vai ter essas categorias de A ATD e o preço da A basicamente é o preço basicamente de custo o que custa para a gente produzir as moradias quer dizer que aqui para essas categorias aqui a gente não precisa de nada de subsídio só o subsídio para ter comprado o terreno mas para o desenvolvimento em si a gente não precisa de nenhum subsídio então porém a gente faz esses preços para essa categoria na categoria B a gente vai usar uma pequena parte do subsídio vai ser talvez uns 10% 20% do subsídio que vão entrar para reduzir o preço na categoria C a gente vai usar um pouquinho mais de subsídio e na categoria D a gente vai usar entre aspas a maior parte do subsídio então na verdade os preços na categoria A por exemplo vão ser sem subsídio categoria B vai ser 20% 15% categoria C 30% categoria D talvez 40% 50% então o subsídio total do do orçamento global do projeto vai ser 40% mas na verdade uma pessoa que vai pagar um preço categoria D vai ter 60% do subsídio e uma pessoa que vai pagar o preço categoria A vai ser por exemplo 10% do subsídio porque vai ser só o subsídio terreno não sei se é um pouquinho mais claro mas a ideia realmente é usar esse subsídio mais para as pessoas com mais baixas rendas e menos para as pessoas que têm rendas um pouquinho menos baixas basicamente não sei se é mais ou menos a sua pergunta Cláudia se está um pouquinho mais claro desculpem um tema um pouquinho técnico realmente talvez valeria a pena ter um pouquinho mais de informação Oi? Deu para entender o todo depende da da posse das posses da pessoa né? Isso é porque ainda tem e na verdade eu até teria outra tábua também que mostra os recursos das pessoas bom que talvez não vão dizer muita coisa para vocês porque obviamente é o padrão aqui de Bruxelas mas a gente tem outra tábua que diz A o máximo é tal B o máximo é tal C o máximo é tal e D o máximo é tal basicamente então é isso e a outra pergunta então era sobre a gestão dos espaços coletivos uma pergunta realmente muito importante para nós assim até agora a gente realmente trabalha com a ideia de ter um parceiro local ter um parceiro local que vai que vai ser quem vai tomar conta realmente desse espaço coletivo mas esse parceiro local também vai vai se comprometer também a dividir esse espaço coletivo com os moradores e também a disponibilizar o espaço coletivo para a comunidade né né então realmente os parceiros locais podem ser vários a gente em um caso de um projeto uma associação feminista local que trabalha que faz atividades por mulheres para as mulheres por exemplo e eles tem como tem os seus próprios escritórios mas também tem um espaço comum e o espaço comum eles vão poder dividir com os moradores e poder também disponibilizar para a comunidade em outro caso por exemplo uma associação que trabalha com o esporte basicamente porque tem um terreno de futebol do lado do prédio e essa associação organiza como atividades para crianças do bairro e aí a mesma coisa eles vão ter os seus escritórios vão ter um espaço comum que vão dividir com a comunidade então basicamente a organização o parceiro local que vai basicamente tomar conta do espaço coletivo eles vão também entrar nesse processo com os moradores para basicamente falar e concordar nas condições nas quais eles vão disponibilizar os espaços locais e são e basicamente eles também vão estar envolvidos também nesse processo participativo que a gente faz nesse início então realmente é assim agora em alguns casos na verdade a gente não criou um espaço coletivo mas ainda não tinha nenhum parceiro local e agora a gente está nesse processo de tentar identificar um parceiro local que possa se interessar para ocupar esse espaço coletivo e aí obviamente quando isso for acontecer o parceiro local também vai ter que ele mesmo entrar no processo com os moradores para decidir das condições de como vão ser compartilhadas as coisas e das condições de ocupação realmente a ideia da gente é que a gente nunca vai impor aos nossos moradores um parceiro que eles não queiram por exemplo então basicamente depende um pouquinho dos casos Joaquim tem uma pergunta também para você esses espaços coletivos eles são obrigatoriamente ser construídos dentro do terreno que tem as casas ou por exemplo suponhamos que existem terrenos que não tem espaços para serem construídos praças ou área de lazer ou qualquer outra coisa interativa entre as pessoas como é feito nesse caso bom sim realmente a gente vai esse espaço coletivo vai ser realmente no terreno mesmo que pertence ao TTC Bruxelas então obviamente tem que ser possível também realizar esse espaço em alguns casos em alguns desses projetos simplesmente não era possível porque o espaço era muito pequeno ou porque realmente não dava pra fazer isso um espaço que realmente tivesse um sentido nesse terreno porque é muito pequeno porque as características não são boas então não é uma coisa que a gente inclui em todos os nossos projetos até porque também na verdade eu falo muito dos subsídios que a gente recebe para as moradias mas a gente não recebe nenhum subsídio para esses espaços coletivos então são basicamente coisas onde a gente tenta realmente trabalhar com parceiros que vão já poder financiar também esses espaços e se for um caso de um projeto que é realmente muito complicado infelizmente a gente não vai conseguir desenvolver agora bem o que agora a gente está tentando fazer é que como estamos tentando começar a ter vários projetos nos mesmos bairros a gente está tentando pensar em como compartilhar na verdade os espaços comuns também entre os projetos de TTC entre os projetos de moradias de TTC assim a gente pode pensar coletivamente quando for desenvolver um novo espaço comum o que os vários moradores de TTC e obviamente o bairro precisariam o que eles queriam ver naqueles espaços e assim a gente pode ter por exemplo um projeto onde não vai ter um espaço comum mas talvez dois projetos não vai ter e esses dois projetos podem disponibilizar esse espaço para as pessoas que não têm espaço comum por exemplo então essa é também uma questão na qual a gente está trabalhando atualmente Muito obrigada Joaquim Joaquim muito obrigada pela sua presença pela excelente apresentação pelas perguntas quer dizer pelas respostas foi excelente eu acho que o caso de vocês de Bruxelas como a Neide falou casa muito muito bem com várias experiências que a gente tem aqui no Brasil especialmente essas experiências de autoconstrução por mutirão enfim como as do Conjunto Esperança do qual a Neide é moradora e foi muito enriquecedor para a gente conhecer mais detalhes do CLT de Bruxelas a gente permanece em contato guida longa ao CLT de Bruxelas igualmente aos TT6 no Brasil enfim realmente foi um prazer enorme compartilhar com vocês todos realmente desejo realmente muita força e muita sorte nos seus projetos e realmente vamos ficar em contato porque realmente estou muito na torcida para vocês com certeza vamos tirar uma foto antes do Joaquim sair para todo mundo que tal vamos quem puder abrir a câmera depois a gente segue com a reunião ok vamos abrindo a câmera mais três e já perfeito gente obrigada 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 boa noite agora vai dormir tá certo vou olhar logo tchau tchau valeu Joaquim obrigado muito obrigada tchau 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 Obrigado.